Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um dia de aula aqui, né? Com a gente, ProMari e Anderson, com vocês. E aí, animados, já arrumaram o material de vocês. Tudo organizado para essa aula aí, né? De Ciências Humanas, nossa aula de número 82. Deixa eu colocar aqui o slide para vocês. Bom, espaços públicos e a conservação do meio ambiente, né? Mais, né? Uma semana aí, mais um dia de aula com esse tema aí com vocês. Nossa aula de número 82, hoje, dia 9 dos 6, né? Quarta-feira, o meinho aí da semana. Nossa área de conhecimento interdisciplinar aí está está errada, está como linguagem, mas é Ciências Humanas, tá? Foi erro no slide. Não tem problema. Só erro humano da ProCAP, já estava cansada, hein? Anderson também, tá cansado, Anderson? Vamos assistir esse videozinho aqui, rapidinho, tá? Vamos lá. Olá, crianças! Hoje a nossa aula é História. Eu sou a professora Ana Paula e, juntos, vamos aprender sobre os espaços da cidade e o funcionamento dos espaços urbanos. Vamos descobrir também qual é a função do prefeito da sua cidade. Antes de começar a nossa aula, não esqueça, inscreva-se no canal e deixe um like no vídeo. Você já parou para pensar como seria a cidade ideal para você? Seria uma cidade cheia de tuboáguas, como a escolhida pela Bia, pela Sofia e a Maria, ou com casas feitas de Lego, como a cidade do Miguel, do Nicolas e do João, ou ainda uma cidade que só moravam crianças, como a cidade do Lucas, do Luiz e do Marcos, ou com muita diversão e área verde, como a cidade do Bruno, do Arthur e do Gabriel. Cada pessoa tem uma ideia da cidade que gostaria de morar. Algumas pessoas preferem morar em cidades pequenas. Outras gostam de cidades grandes. Há ainda pessoas que gostam de morar no litoral, aonde tem as praias. As pessoas querem morar em cidades que atendam às suas necessidades, como a educação, saúde, segurança, lazer, proporcionando, assim, o bem-estar dos habitantes. Para atender essas necessidades, a cidade tem diferentes espaços. Tem espaços públicos, como as praças, praias, ruas e parques, que são espaços que você não paga para frequentar, há também os espaços privados, que são propriedades de uma única pessoa, como as moradias, que é o local onde as pessoas moram, é o espaço doméstico. Os clubes, os supermercados e os shoppings. Vamos conhecer as características dos espaços urbanos. Essa é a prefeitura. É lá que fica o prefeito, que é responsável pelo funcionamento da cidade. Essa é a Câmara Municipal. É onde trabalham os vereadores, que representam os interesses da população e fiscalizam o trabalho do prefeito da cidade. Os hospitais e as unidades de saúde atendem pessoas que estão doentes ou feridas. Nas escolas, podem ser públicas ou particulares, são destinados à educação de crianças, jovens e até mesmo adultos. já as moradias, é o local onde as pessoas moram, é chamado de espaço doméstico. Tem também os parques da cidade, que é uma opção de lazer para a população. Agora vamos aprender sobre o funcionamento dos espaços urbanos. Grande parte dos espaços públicos é administrado pela prefeitura e é dever do prefeito e da equipe garantir o bom funcionamento da cidade para os cidadãos, para viverem bem. Por isso, a prefeitura é responsável por certos serviços públicos, como construir e fazer a manutenção de escolas e creches, cuidar da iluminação pública, realizar a coleta de lixo e cuidar da limpeza das ruas e da calçada, cuidar da pavimentação de ruas, calçadas e ciclovias, cuidar do transporte público e também da sinalização do trânsito, também é função do prefeito cuidar das áreas verdes, praças, parques e jardins. Construir hospitais municipais e postos de saúde e fazer a manutenção desses espaços. Realizar obras de saneamento básico, como disponibilizar água encanada e rede de esgoto. Os espaços e os serviços públicos são mantidos pelos impostos pagos pelo cidadão. A prefeitura deve aplicar esse dinheiro da melhor forma para atender a necessidade da população. beijos e até a próxima aula. Voltei pra vocês. E aí, na verdade, o vídeo, ele traz, né, uma retomada do que seriam esses espaços públicos, né, dentro da cidade, esses espaços privados, e da responsabilidade do prefeito, né, o que é de responsabilidade de fato do prefeito, que também já foi um assunto que a gente já viu aqui outras vezes, né. Vamos lá. Bom, espaços públicos são todos os lugares de uso público acessíveis e agradáveis, gratuitos e sem fins lucrativos, não é isso? Então, se é público, ele é aberto, né, para que as pessoas usufruam daquele espaço. Sendo que existem espaços públicos que têm o quê? Têm o horário de funcionamento. E aí, a gente tem, na verdade, uma avenida, né, a Pró até procurou uma foto da avenida Nóide Sergueira, que ela era, antes da pandemia, teve até um período da pandemia, que ela era fechada aos domingos, e aí, esse fechamento dela, um trecho dela, era justamente para quê? Para que as pessoas, elas usassem, na verdade, durante esse final de semana do dia, essa manhã do domingo, para estar com a família. Essa interrupção aqui foi Anderson, tá? Falando de comida, gente, porque ele estava falando de comida. Ele fala que sou eu que falo de comida, mas mentira, é ele. Tá? Vocês viram, não? Voltem aí depois e vejam ele falando o suco. Vamos lá. São todos, né, os ambientes abertos, como ruas, calçadas, praças, jardins, ou parques e ambientes fechados, como a biblioteca pública e museus públicos. A PRO trouxe, inclusive, fotos da biblioteca e ela acabou trazendo aí fotos de outras localidades para que vocês consigam visualizar ambientes além da nossa cidade. Tá? Então, essa foto não é de feira, mas para vocês perceberem que isso, essa ideia de espaço público, do aproveitamento do espaço público, ela é geral, acontece em todas as cidades, tá? Bom, o objetivo é que todos os espaços públicos se tornem lugares. Opa, peraí, na PRO. Não entendi. Mas espaço e lugar não é a mesma coisa? Não. Espaço, né, é qualquer ambiente. O lugar, pra você chamar de lugar, né, o lugar são, os lugares são de extrema importância para o bem-estar individual e coletivo. O lugar, ele tem uma significação. O espaço, não. Então, quando a gente fala sobre espaço público, é porque nem todos, né, tem uma significação, tem uma determinada importância pra vocês. Vamos falar sobre isso aqui agora. Né? É onde a vida, né, o lugar, é onde a vida de uma comunidade acontece, né? Onde a diversidade cultural se expressa e onde formamos o que é a nossa identidade. Então, o lugar é diferente do espaço. Então, espaço público, o hospital é um espaço público, não é um lugar, né? Por que que não é um lugar? Porque ninguém, na verdade, a não ser as crianças, né, que precisam de um atendimento diferenciado, que precisam passar por mais tempo em um hospital. Mas isso, na verdade, não é o comum. O comum é que o lugar seja o que é a nossa comunidade, locais que façam parte do nosso convívio, que façam parte da nossa cultura, que ajudem nessa questão da diversidade cultural, o respeito dessa diversidade cultural. Então, essa seria mais ou menos a diferença, né? A identidade de uma cidade é definida por suas ruas, né, e seus espaços públicos. Então, eu não tenho como pegar uma cidade, não, vou fazer uma cópia de feira, né, vou fazer uma cópia de feira, e com todas as ruas, tudo igual, não. Por quê? Cada cidade possui o quê? A sua identidade, desde as praças e avenidas até museus e parques. Por mais que se tente fazer igual, você pode ter o quê? Uma inspiração. Quantas vezes a gente já ouviu aqui, ah, não, porque o prefeito tal, ele viajou para Curitiba, ele viajou para tal lugar, para poder ver o trânsito, para poder ver tal inovação tecnológica, e trazer essa ideia para a Feira de Santana. A ideia, você pode até ir lá, olhar, gostar, e não vou, vou aplicar, mas você não consegue fazer o quê? Igual. Por quê? Por conta do espaço, por conta da identidade da sua cidade, por conta de vários outros fatores, não é isso? E aí, isso aí, essas identidades, das cidades, as praças, avenidas, museus, parques, eles se configuram como cartões postais da cidade. Então, lembra daquela semana de aulas que a gente falou sobre Feira, que a profe foi trazendo várias imagens, quando a gente pensa, ai, meu Deus, ponto turístico de Feira, a gente pensa o quê? Caixa d'água do Tomba. Então, a gente tem a Caixa d'água do Tomba, a gente vai ter o quê? A UFs, a gente vai ter o museu, né, regional, vai ter o museu de arte contemporânea, a gente tem a prefeitura, a gente tem praças, né, e se uma pessoa chegasse aqui, quais seriam os lugares que eu iria querer levar essa pessoa para conhecer a minha cidade, tá? Bom, olha só aqui, né, o cartão postal, né, o cartão postal aí de Feira, olha que lugar bonito, né, a gente, às vezes, está tão preocupado e está só olhando, né, aquela parte que a gente consegue ver da nossa cidade que esquece, às vezes, que Feira é lindíssima. Então, aqui é uma imagem aérea de Feira de Santana, né, e foi feita aí por Carlos Augusto, do jornal Grande Bahia, e é uma imagem fantástica, que mostra, na verdade, a Senhor dos Passos, a Getúlio Vargas, na verdade, aqui é a Getúlio Vargas, e todo o esplendor aí de Feira de Santana, né? Bom, a conexão das ruas com espaços públicos constitui o quê? O esqueleto da cidade sobre o qual tudo acontece. Então, se a gente conseguisse levantar todas as casas por um momento, né, e aí deixasse tudo, só as ruas e avenidas, seria uma espécie de esqueleto. E a gente conseguiria ver o quê? A divisão de Feira, com mais, na verdade, visibilidade. Vamos aqui. O espaço público assume muitas formas espaciais. Quais são essas formas? Cabo Subite, Cabo Subite, incluindo parques, ruas, calçadas, áreas de recriação, praças. Bom, também são os espaços entre prédios ou ruas, né? E, em muitos contextos, o quê? As praias. O espaço público, ele vai assumindo o quê? Essas identidades. Quais são elas? Os parques, que vocês moram aqui em Feira, a gente tem parque, o parque da cidade, o parque da lagoa, as ruas, que tem a rua onde você mora, a rua que eu moro, a rua que eu moro. São várias ruas na cidade. As calçadas, né? O centro aqui está passando por uma revitalização de mudança das calçadas. Áreas de recriação. Quais são as áreas que vocês podem se divertir? A gente pode se divertir no parque, a gente pode se divertir na praça, a gente pode se divertir na parte de baixo do nosso prédio, em vários lugares, né? E tem também o espaço, né? Entre os prédios, por exemplo, a que mora aí em prédio, um entre um prédio e outro. Não é uma rua, mas tem aquele espaço que serve também como o quê? Como espaço de diversão. A gente tem as ruas que vocês podem brincar, mas nem sempre é muito seguro se brincar na rua por conta do quê? Dos carros, não é isso? E também o quê? Temos as praias, que Anderson, de cara, reconheceu a foto aí de Cabo Subite. Cabo Silves, Cabo Sul. Já foi muito, você já foi, Anderson? Já, né? Reconheceu a foto? Bom, isso não significa que todos os espaços públicos eles são o quê? Abertos, não é isso? O fato de ser público não quer dizer ah, é aberto, qualquer um entra, sai, tá tudo certo. Pois, tanto a biblioteca como o museu são espaços públicos, não é isso? Essa foto aqui, né? É uma foto do Cuca, que tem um museu regional de arte aqui. Vale a pena, depois da pandemia e do isolamento social, vocês irem lá fazer uma visita, né? Bom, o espaço público constitui o cenário para uma imensidão de atividades, como eventos festivos, comemorações, manifestações, comércio. Então, o espaço público ele pode ser utilizado para várias coisas, mas, observa só, existem regras para o uso do espaço público, certo? Eu não posso decidir com o Anderson fazer um show, né? No meio da Senhora dos Passos. Eu preciso, né? Comunicar à prefeitura e ver se existe a possibilidade. Para isso, que existe o quê? O prefeito, a prefeitura e todas as secretarias. Porque mesmo a cidade, né? Contendo aí vários espaços públicos, esses espaços públicos, eles precisam ser administrados, planejados, certo? Bom, encontro na praça é muito mais barato e inspirador que um shopping, certo? Espaços públicos bem planejados podem gerar o quê? Igualdade social. Então, a partir do momento que o governo, que o prefeito, o governador e o presidente, eles investem nesses espaços públicos, permitem que as pessoas, elas tenham contato, na verdade, com outras pessoas, que elas consigam conversar, né? E que elas, na verdade, interajam. Porque para ir numa praça você não precisa de dinheiro, certo? Para ir num shopping, tudo bem. Mas brincar na praça, brincar com os brinquedos que são disponibilizados na praça, escorrega, balança, você precisa pagar? Não. Então, a ideia do espaço público é justamente essa. pra gerar o quê? A igualdade social. Porque num espaço público não tem rico, não tem pobre, tá? Todos são iguais. Na praça, quem tá sentado na praça não vai fazer diferença no banco da praça se você tem dinheiro ou não. Todos naquele momento ali, eles são o quê? Iguais. Então, os espaços públicos, quando eles são bem planejados, né? Eles acabam por gerar o quê? A igualdade social. Que seria o quê? O pobre e o rico estariam o quê? No mesmo... patamar. Vamos lá. Onde o espaço público é inadequado, mal projetado ou privatizado, a cidade se torna cada vez mais desigual. A PRO acabou de falar, olha, quando é bem pensado, gera o quê? A igualdade. Quando não é bem pensado, acaba gerando o quê? A desigualdade. Bom, essa foto aí é a foto do Amélia Morim, é uma abóbora gigante, na verdade, e ela meio que está abandonada. E existem, na verdade, várias praças na cidade, vários locais que também estão abandonados, certo? e que são mal projetados, né? E existem situações onde eles são privatizados. Você sabe o que é uma coisa privatizada, Anderson? É uma empresa que vai cuidar. Vamos aprender daqui a pouco sobre privatização, né? Bom, a privatização, Anderson, é a prática na qual uma empresa, né? Ou uma instituição pública, ela é vendida para o setor privado. Como assim, Pro? Calma, vamos pensar. Eu tenho uma empresa, né? Eu e Anderson, aqui a gente acabou de ficar milionário, e resolvemos comprar, né? Uma coisa do município. O prefeito Colbert aí resolve vender, né? Vamos imaginar, porque ele não pode vender o hospital da mulher. Porque saúde, você não pode terceirizar, tem uma porcentagem. Mas isso aí vocês vão aprender lá no ensino médio, não agora. Vamos imaginar que Colbert resolve vender aí o hospital da mulher. Eu e Anderson, ficamos interessados, e vamos comprar. O nome disso é privatizar. Eu pego uma coisa que é pública, que serve à população, e compro. E aí eu e Anderson, agora seríamos o quê? Os donos do hospital. Isso é privatizar. É uma empresa, uma instituição pública, ela é vendida ao setor privado. Nesse caso, o Estado deixa de administrar uma determinada entidade, né? Passando-a para uma empresa privada. Se o prefeito vendeu para a gente o hospital, quem é que vai administrar agora? O prefeito ou a gente? Somos nós que seríamos o quê? Os donos. Então, para ser atendido no hospital, será o quê? Cobrado. Não é isso? Então, tudo muda. Então, o hospital começa a dar o quê? Lucro. Mas dá lucro para a prefeitura ou dá lucro para a gente? Dá lucro para mim, para Anderson. Olha como mudam as coisas, né? Bom, olha ele aqui, que eu acabei de vender, Anderson. A gente acabou de comprar o solo da mulher. Nossa. A passagem de um bem público, né? A uma empresa privada pode significar perda de um patrimônio à população. E apresenta apenas, na verdade, representa apenas lucro para a empresa. Que foi o exemplo que a Prodeu, né? Do hospital da mulher. Que se a prefeitura vendesse para mim e para a Anderson, o que é que iria acontecer? Iria gerar lucro. Porque as consultas seriam pagas, os partos seriam pagos, os exames seriam pagos. Mas o lucro seria da prefeitura? Não. O lucro seria nosso. Então, a população deixaria de ter um hospital especializado e teríamos o que? Eu e Anderson, nós que teríamos o hospital, pagamos, iríamos o que? Investir, cobrar, da forma que a gente achasse melhor. Vocês poderiam reclamar o que quisessem, mas agora era de quem? Nosso. Tá? E assim, Anderson, aconteceu com as telefonias, as empresas de telefonia. Certo? Antigamente, as empresas de telefonia, elas eram do governo. Eram um bem público. E elas foram vendidas. E a partir do momento que elas foram vendidas, e aí surgiram várias empresas, e aí o lucro deixa de ser do governo e passa a ser de quem? Das empresas. E aí nós pagamos valores elevados por ligações e por um serviço ruim. O que é bem interessante, né? Se reclamava do serviço antes e agora temos o serviço ainda pior. Aí, algumas pessoas justificam na concorrência, mas eu, eu sinceramente, prefiro não comentar sobre, né? Com as privatizações, o lucro, né? Dessas instituições aumentaria, gerando mais riqueza, né? Embora essa mesma riqueza não seja para o poder público, e sim para um grupo de empresários, o que? Investidores. Então, o grande argumento da privatização dos bens públicos é justamente essa. Olha, vamos privatizar porque vai gerar renda, vai gerar lucro, mas o lucro não é para o governo, o lucro é para uma empresa privada. Então, é meio que uma guerra aí entre partes que concordam com a privatização e partes que não concordam. chegamos ao fim da nossa aula, né? Pois é. Bom, falamos aqui sobre privatização, sobre os espaços públicos, os espaços privados, falamos da diferença entre espaços e lugar, né? E aí o lugar é aquilo que a gente tem o quê? Uma relação, que é diferente de espaço, que eu conheço, mas não necessariamente eu tenho uma relação. E principalmente sobre o quê? O privatizar ou não privatizar. Você já tinha escutado a palavra privatização? Sabem de alguma coisa, fora o exemplo da telefonia que a PRO deu para vocês? Se sabe, me digam aqui o que vocês conhecem que foi privatizado, tá? Um beijo para vocês. Lava a mão, ó. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lavem as mãos. Usem álcool em gel e usem máscara. Se protejam. Fiquem bem guardadinhos aí para que em breve a gente, de fato, possa se encontrar mais uma vez e dar aquele abraço bem apertado, tá? Um beijo para vocês.